Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um vídeo que é muito pedido por todo mundo que é a respeito de adaptação de novo membro. Vocês sabem, a gente adotou recentemente a Panetone, aliás, ela adotou a gente e a gente aceitou, claro. Então, vocês estão vendo, olha só, hoje são sete dias e tá todo mundo circulando aqui tranquilamente, totalmente adaptada. Então, gente, estamos aqui gastando energia dos meninos, a gente já brincou um pouquinho, eles já estão um pouco cansadinhos, né? Olha só essa pessoa que preguiça, pra poder fazer a adaptação da Panetone, porque eles cansados e com fome, né, depois de barriguinha cheia, fica bem mais tranquilo. A gente tá brincando bastante, aí depois eu vou colocar a ração. Então, todo mundo cansado, de barriguinha cheia, ninguém quer brigar, fica bem mais fácil. Todo mundo comendo, a maioria já veio aqui, já comeu, o cacau também tá ali. A gente brincou bastante, gastou energia, aí colocou raçãozinha nova. Ninguém de barriga cheia quer brigar, né, gente? Que é só descansar um pouquinho. Então, fica bem mais tranquilo na hora da adaptação, de começar. Vamos cortar a unha deles pra evitar qualquer acidente, né? A gente não consegue cortar de todos, mas os mais tranquilinhos a gente corta. E os que ficam mais de boa, igual o Billy e tal, que não gostam de cortar a unha, aí a gente deixa porque eles não ficam estressados com novos. A gente não tá gostando não, amor. Vamos cortar da princesinha também, né, pra evitar qualquer coisa, porque a gente ainda tem um nenenzinho lá em cima, né? Tamo cortando com o cortador normal, gente, porque o outro ficou lá em cima. Mas o Fábio já tem experiência. Né, amor? E ela fica boazinha, tá só curiosa. Então, pessoal, vamos começar a adaptação da Panetone. Trouxe a caixinha. Eu sempre coloco a caixinha no chão, deixo todo mundo vir cheirar. Aí eles vão se estressar, isso é normal. Gato é muito territorialista, eles vão se vilar, vão rosnar, vão querer bater, mas isso é normal. E só se for pegar de briga mesmo pra rolar, aí a gente intervém, né? O importante é saber quem manda. Então, eles querem mostrar isso. Essa é a necessidade deles. Quando chega um novo, eles vão dar, eles vão bater, eles vão dar patadinha, vai rosnar, tipo, ó, eu é que mando aqui. Então, quem for mais fraco vai esconder, quem for mais forte vai circular. E com o tempo a gente vai brincando, vai dando petisco. Isso aí é que faz eles se acostumarem. Então, colocamos ela aí no chão, o Theo foi o primeiro, o sushi também tá interessado. Ó, o pessoal já tá dando uma leve estressada, mas é normal. Gente, a primeira coisa, quando vai soltar a gatinha nova no ambiente novo, é mostrar onde que fica a caixinha de areia. Porque eles querem marcar o território, ver onde que faz. Então, isso é importante. Música 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 Tá muito tranquila. Uma outra coisa muito importante é pegar o novo gatinho e mostrar para os de casa, para ele cheirar, né? Porque é quando conhece. Então, você pega a gatinho e deixa ele cheirar. Música 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 Ela não tá gostando. Mas é necessário para conhecer, entendeu? Sentir o cheirinho. Tem gente que não vai gostar, né? Música Música Que aí eles vão conhecer, saber que tem novidade. Minha amor, você não tá gostando, não? Música 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 Agora eu vou soltar ela, ela explorar e ir conhecendo. Música Então, gente, a brincadeira nesse momento é muito importante. Apesar que ela viu uma comida ali, porque todo mundo vai ficar interessado em brincar e ninguém vai se expressar. Cacau já tá estressando, mas é dela, né? Aí, ó, né? Então, isso, interage todo mundo. A brincadeira, ela cria laços e tira as desavenças, né, Cacau? A Cacau, ela é chatinha, mas ela não é agressiva de bater pra machucar, não. Ela só fica um pouco incomodada, mas depois tudo se ajeita. Ela já tava querendo brincar com o saque, gente, cê não tem noção. Agora a tapioca deu uma chiada. Mas isso é normal, né, gente? Foi até melhor do que eu imaginei. Ela tá muito à vontade. Olha! Isso é normal, viu, gente? A Cacau, ela é chatinha, mas ela só, tipo, quer mostrar que manda. Então, gente, a adaptação é assim. Não é 27 de cabeça. Tá todo mundo tranquilo agora, enquanto a gente tá brincando? Ela já vai dormir aqui. E vai ter estresse? Vai. Vai ganhar patada? Vai. Ela é novidade, mas olha isso aqui, ninguém, tá todo mundo interessado em brincar. Ninguém interessado em bater nela, não. Nem ela, entendeu? Era brincar. Aí, é assim, vai os dias. Todo mundo vai acostumando, a gente vai brincando. E aí, o pessoal acostuma com ela e fica tudo bem. Então, aqui em casa, a gente tem dois estressadinhos, entendeu? É a Cacau e o Theo. Os dois, quando chega a novidade quimia, eles batem em todo mundo. Tipo assim, não basta bater só na novidade, não. Bate em todo mundo que passa perto. Então, isso é normal. Ninguém vai morrer. Ninguém vai ter ferimentos graves. Só dá uma patadinha e sai correndo, entendeu? Então, isso é tranquilo. E passa, viu, gente? Hoje em dia, todo mundo lambe o tapioca. E vai passar a lambela também. Então, gente, ó. Brinca com seus filhos. As pessoas acham que brincar é perder tempo? Que gato não precisa? Precisa sim. Gato tem que gastar energia. E é porque a gente fez dessa forma que tá tudo tão tranquilo desse jeito. Brincar, gente, resolve 90% dos problemas de comportamento felino. Então, brinque com seus filhos. Isso tira o estresse, tira o foco do problema. Deixa eles relaxados e tranquilos. Então, aqui o foco é brincar. Não é quem chegou novo. Eu tô com 12 gatos que poderiam estar estressados por estar com uma novidade aqui. Mas todo mundo tá interessado em brincar. Vai ter rugido? Vai ter rugido. Vai ter rosnado? Vai ter patada? Vai. Mas nada demais. Gente, a cacau, como já bateu nela uma vez, e ela meio que saiu capotando, mas é normal. Ela já tá evitando contato direto com a cacau. Então, isso é bom. Não enfrentar, entendeu? Viu? Ela só fez. É. Tipo, não gosto de você. E saiu. Então, gente. Depois que a gente brinca, cansa todo mundo. Aí deu peso da atuação. É importante dar o petisco pra eles associarem a coisa boa, sabe? Tá ganhando petisquinho. Então, eles vão associar sempre de uma forma positiva a adaptação. Olha só. Tá preocupado em comer. Não tá preocupado em brigar. Tá comendo o seu, né, amor? Vem cá, sushi. O que é importante, e às vezes as pessoas acham que não tem muito a ver, é você tá tranquilo. Porque você passar tranquilidade nesse momento pro animal é muito importante. Se você tá estressado e com medo, eles vão sentir. Então, eles vão ficar agitados. Vão ficar nervosos. Não vão se adaptar tranquilamente igual foi. Então, passar uma boa energia, passar tranquilidade. Isso é importante. Cadê o nível de estresse? Não tem. Porque a gente passa tranquilidade pra eles. Então, pensem nisso. Quando for fazer adaptação, fiquem tranquilos. Isso influencia muito. Olha lá, o meninozinho tava dormindo. Isso influencia muito. Então, dá tudo certo. E esse é o primeiro vídeo da minha princesa na casa nova com os irmãos. Acabamos de fazer a adaptação. Ela tá tranquila. Os meninos também. Tá bebendo aguinha. Não teve briga. Claro que alguns rosnados. A Cacau já deu uma patadinha nela. Mas é assim, ó. É curiosidade. Então, assim... Muito feliz porque a adaptação está sendo perfeita. Muito perfeita. Agora ela vai conhecer a parte de fora. Ela não tinha vindo aqui ainda. Né, amor? Vai adorar isso aí, né? Então, é isso, gente. Graças a Deus, deu tudo certo. Então, é desse jeito que foi a adaptação. Todo mundo aqui tranquilo. Ela já tá aqui meio louca. Brincando com o rabo. Sushi observando. De vez em quando dá umas patadinhas. Mas ele tá tranquilão. Olha só. Né? Deu umas rosnadinhas pra ela. Fica só observando. Eles estão aí brincando, gente. Olha isso daqui. Que coisa mais gostosa. Mas, mãe, eu sou um lorde, sabe? Ai, muito feliz. Todo mundo vai se dar bem. Daqui a pouco todo mundo se lambendo. A Cacau, como sempre, é a mais chata. Mas tá de boa também. Não fica atrás o tempo todo, não. E ela tá circulando livremente. Ó. Uma hora dormindo. Mingau deitada ali. Deu tudo certo, gente. Muito feliz. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Que lá tem conteúdo exclusivo que a gente não tem por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto